Oi gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o que pode dar errado quando a magia dá certo pela metade Antes de começar o vídeo, eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que estão rolando Domingo passado agora, aconteceu minha primeira oficina de criação de sigilos mágicos E foi muito boa, gostaria de agradecer a todo mundo que compareceu Todo mundo que compareceu, realmente foi surpreendente a quantidade de pessoas que foram Se vocês estiverem interessados em ver as fotinhas, vocês podem ir lá na fanpage do canal Ou no meu instagram, e vão ficar aqui os links, ou na descrição do vídeo também Gostaria também de agradecer a Mia Bueno, a minha namorada e produtora Sem ela realmente essa oficina não rolaria E provavelmente todo o conteúdo desse canal de dois meses pra cá Porque tem sido ela que tem produzido tudo Eu crio o conteúdo, mas toda a organização e planejamento é dela E além disso, eu estou dando também instruções de magia Se vocês se interessam por instruções mágicas E querem conhecer o meu trabalho e saber meus métodos Entre em contato comigo por e-mail, o e-mail também vai aparecer por aqui E além de aparecer aqui o e-mail, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu instagram Pela fanpage, vocês que sabem Também tenho feito jogos de tarô e tem sido tudo muito interessante Tenho feito o tarô de rua, que é um projeto meu e da Mia De performance artística que eu levo o tarô pra rua E atendo as pessoas e elas fazem as perguntas delas Mas eu também faço perguntas E também faço acompanhamentos mensais de tarô Nesses acompanhamentos são tipo uns 4 jogos por mês De 2 horas Onde ao final do mês eu tanto entrego um relatório dos jogos que foram feitos durante o mês Como eu também faço uma análise de todo o jogo, de todo o mês E entrego pra vocês por pdf bem bonitinho Agora vamos pro vídeo Fica bem interessante quando a gente para pra pensar No que é certo e no que é errado E também é muito interessante a gente começar a prestar atenção nos nossos dias E anotar na porra do diário mágico Porque se você não anota no diário mágico Você não tem como lembrar de tudo Principalmente você aí, caôista maconheiro Você que deixa de fazer as coisas pra ficar fumando maconha E você também que deixa de fumar maconha pra ficar fazendo as coisas Vocês tem que saber Prestar atenção no dia a dia Pra vocês reconhecerem o que é sucesso e o que é fracasso dentro da magia Mas eu acredito que tudo é sucesso no final das contas Porque o objetivo da magia É a mudança de perspectiva através da magia no dia a dia Então eu vou começar contando pra vocês um fato muito interessante Que foi sobre um sigilo Que eu fiz há muito tempo atrás Eu era bem novinho e trabalhava como garçom em um motoclube Eu tinha feito um sigilo pra ganhar dinheiro Era esse o meu objetivo Ganhar dinheiro com aquele trabalho Eu ganhava esse domingo na época Entre 50 e 70 reais Pra trabalhar 4 horas nesse motoclube Que era um tanto distantezinho da minha casa E no meio dessa porra toda Eu fiz o sigilo Ativei ele E saí de lá achando que eu não tinha ganho dinheiro nenhum Achei que eu não tinha ganhado dinheiro nenhum, nenhum, nenhum De verdade Falei caralho que sigilo de merda E em determinado momento No meio de uma meditação minha Sobre o sucesso e o fracasso meu na magia Me veio a situação de que eu trabalhava 4 horas nesse motoclube Por 50, 70 reais Não lembro direito qual era o valor Mas era essa quantia E no final das contas eu percebi que depois que eu fiz o sigilo Eu nunca trabalhei por 4 horas lá dentro Eu trabalhei por 3 horas, 2 horas Eu ia embora, eu comia o quanto eu queria Eu bebia o quanto eu queria E fazendo as contas Eu realmente ganhei dinheiro Porque se eu trabalhei menos horas Ganhando a mesma quantia Significa que eu ganhei dinheiro de certa forma Se eu fiquei lá por 4 horas Coçando o saco, bebendo cerveja Com as pernas por alto, conversando com o povo Aí foi só porque eu fui um lerdo Que preferiu ficar lá De otarice Mas não gastei um dinheiro Porque o que eu queria comer eu comia O que eu queria beber eu bebia E trabalhei por menos de 4 horas Pelo mesmo valor que eu trabalharia Trabalhando as 4 No final das contas, fechando a conta Ganhei dinheiro E é disso que eu estou falando Na época eu não anotava direito as coisas Então não tinha como comparar nada E nem tinha como analisar os fatos por inteiro Porque eu não acompanhava a narrativa dos meus dias Até porque eu fumava muita maconha na época Como até pouco tempo atrás E no meio disso tudo Vocês tem que reconhecer O que é o sucesso O que é fracasso E também saber Reinterpretar E ressignificar o seu dia a dia Porque as vezes Quando a gente está muito focado No sucesso das coisas A gente acaba Baseando Os nossos Os nossos sucessos Em comparações Com outras pessoas E não com a nossa jornada pessoal E o caminho do mago No final das contas Ele realmente é solitário No nível de compreensão De si mesmo Você não pode comparar Os seus feitos Aos de outras pessoas Porque tanto a realidade cultural Quanto a realidade temporal É totalmente diferente Cada um vive num tempo diferente Entendeu? Então vocês precisam Calcular as coisas direito Existem situações Em que você pode fazer um banimento E você não tem compreensão total Da simbologia do banimento E no banimento Você pode se foder muito Porque o banimento Ele serve O banimento no começo De um ritual Ele serve pra te afastar Daquela realidade Que até então Você estava Antes do momento do ritual Então sei lá Brigou com a tua mãe Brigou com a tua namorada Brigou com teu namorado Brigou no trabalho Sei lá Tá puto Porque pisaram no teu pé Você pegou engarrafamento Qualquer coisa do tipo Existem vários espíritos Obsessores No meio desse rolê todo E quando eu digo Espíritos obsessores Eu não estou falando exatamente De encosto Nem nada do tipo Eu estou falando de pensamentos Que acabam aparecendo Na sua cabeça E que te tiram do prumo Te desviam do seu centro De controle Sabe Te tiram da sua órbita E nesse momento Quando você acaba Fazendo um ritual E você faz um banimento Porco Pela metade Você pode muito bem Acabar sendo O objeto de manipulação No ritual E não o operador Que em diversos momentos Ou você é o símbolo A ser manipulado Ou você é o operador Que manipula o símbolo Tá lá no livro da lei Que os escravos servirão Pode marcar aí No bingo telêmico Existem também os casos Em que você vai fazer Um banimento no final E você acaba Não saindo desse ritual E você continua Com aquela força Que você evocou Ali naquele ambiente Principalmente Se você trabalha Com demonolatria Porra Fazer demonolatria E não saber banir Você tá fudido Você pode adorar O quanto você quiser Orobas Mas se você não Banir direito E mantiver ele ali Você vai se fuder Do mesmo jeito E olha que Orobas É bem amiguinho Vai fazer uma operação Uma operação Enoquiana Não banir direito Vai se fuder também Porque você precisa Levar em consideração Que as inteligências Angélicas Elas levam Como base De conceito moral Algo baseado Numa grande obra Que não vai acreditar Na sua moral Então não adianta Você achar errado Acontecer certas merdas No seu dia Se o anjo Tiver que fazer da merda Ele vai fazer da merda Se você não banir Até porque Durante a operação Também Mas e os sigilos Principalmente E a magia Dá errado Eu não acredito Que a magia Dê errado Quando ela não funciona Que quando a magia Não funciona Não tem magia Ali pra dar errado Agora a magia Dá errado Quando você faz Por exemplo Um sigilo E você não determina Os limites Daquele sigilo Não lembra Dos limites geográficos Do sigilo Não lembra Dos limites temporais Do sigilo E nem da quantidade De alcance Daquele sigilo Então amigo Você vai se fuder Se você fizer Um sigilo errado Principalmente Se você falar Por exemplo Equívocos Completamente bobos De semântica Coisas A diferença Entre o Eu quero E eu tenho Sabe O sigilo Do eu quero Um carro Em 2019 É muito Diferente Do eu tenho Um carro Em 2019 Porque quando você Fala que eu tenho Um carro Em 2019 Significa que Você tem até O último dia do ano Para que aquele sigilo Faça um efeito De você ter o carro Agora quando você Bota Eu quero Um carro Em 2019 Significa que A possibilidade De até o final do ano Você ficar Obcecado Nesse carro É muito grande E você só vai Ficar obcecado Porque o seu objetivo Dentro do sigilo Foi outro Lembre-se da semântica O erro De narrativa Dentro de um ritual É a parada que mais Pode te fuder Depois da ânsia De resultado Até porque A ânsia de resultado Ela não faz a magia Dar errado Ela faz com que A construção do ritual Saia errada E aí vai sair Uma outra coisa Ou a ânsia de resultado Vai fazer com que Ela não aconteça Porque a ânsia de resultado Ela faz com que Você não acredite Que o ato mágico Que você está Executando Ele é um ato Pertencente A natureza Você não questiona O motivo De uma folha Cair no outono E você também Não pode questionar O ato mágico Que você está realizando Ou você faz Ou você não faz O banimento Ou você bane Ou você não bane Você não acredita Estar banindo Você está banindo E ponto Você não racionaliza A crença no banimento Você sabe Que aquilo é efetivo E você faz É como o católico cagão Que quando vê Qualquer coisa caindo no chão Começa a rezar Um pai nosso O cara acredita O cara realmente Sabe que aquilo vai funcionar Na verdade Eu diria As benzedeiras Porque a benzedeira Ela vive A fé dela Se você vive A magia Que você pratica A sua magia Faz parte Do ecossistema Que você vive E ela não vai ser Nada diferente Do que Uma continuação Dos seus atos comuns Do dia a dia Agora Se você separa Momentos Para viver a magia Significa que Em diversos momentos O que você faz É Encenar a magia E Existem duas possibilidades Ou você encena Até que seja Verdadeiro E aí você Precisa entender Que em diversos momentos Você pode fazer Muita merda Até dar certo Ou você Medita Na porra Da sua vontade Até você Conseguir fazer Tá Quando você Trabalha com Banimentos e exorcismos É muito importante Que você saiba O que você está fazendo Inclusive Esse vídeo Ele está sendo Ele está sendo Feito Em homenagem Ao meu amigo Rodrigo Um irmão Maçom De Minas Gerais Da Hermes Três Registros Três Meia sete E Ele em determinado Momento Foi fazer um banimento Para poder tirar Um espírito Obsessor De uma pessoa Muito próxima Dele E Dentro do paradigma Dele Ele acredita Em espíritos Ativos Sabe Ele realmente Crê que existem Espíritos E que esses Espíritos Eles são Executores De ações Não que Psicologizando Isso Eles não sejam Mas ele acredita Realmente na forma Itérica De um espírito E em determinado Momento Esse espírito No banimento Dele Não deu muito certo E ele Foi agarrado Pelo espírito E No filme do exorcista Inclusive Que é um filme Que ele sempre fala O filme do exorcista Ele é sobre Um banimento Que deu errado É sobre um padre cagão Que não acreditava No que estava fazendo Então se tu não quer Tomar chuva De sopa de ervilha E Não quer ver o demônio Enfimando o crucifixo Na xereca Você precisa Banir de verdade Cara E são esses tipos De coisas que acontecem A obsessão É o resultado De um banimento Mal feito Porque a obsessão É o resultado De um pensamento Não desviado O objetivo Do banimento Psicologizando ele Realmente dentro Da vertente Que eu sigo Até Tudo isso é com base Nas minhas práticas Se você bane De uma forma Que você não crê No banimento Não crê Na verdade não Que você não executa O banimento Porque é uma ação Que deve vir Antes do raciocínio O banimento Ele deve vir Antes do raciocínio Porque o banimento É uma questão De sobrevivência Do pensamento natural Então quando você Bane O que você está fazendo É realizar Algo minimamente Objetivo É a menor ação Objetiva Que você deve fazer Para se afastar Daquele pensamento Que é maligno Para a sua vida E quando eu digo isso Eu digo sobre Uma operação Goética Em que você Evoca algo Que desrespeita Uma depressão Muito grande E você não bane E você se torna Obsediado Pelo pensamento Da depressão Que aquele arquétipo Carrega É quando você Pega uma operação Goética E você não sabe A hora certa De ir embora dele E você fala Foda-se Porque sou eu Que mando Eu estou nessa Posição de autoridade Aqui porque Yorre Me atribuiu Todo esse poder Do caralho E então eu vou embora E você que se foda Daimon E não é assim Você precisa entender Que o Daimon Ele parte de dentro De você E ele volta Para dentro de você A hora que ele bem entende Porque esse pensamento É seu E aquele é o momento Que ele tem Para ser ouvido Você acreditando Ou não E eu já sei Que tem gente Para caralho Chata Para caralho Que assiste meu canal Só para ficar me xingando Por causa do meu ponto de vista Da Goética Se você quiser Você que faça Seu canal E vai tomando o cu Para lá Faz o teu canal E foda-se Ah eu fico de saco Cheio dessa galera Porra sério Um bando de chato Do caralho Vocês deixaram Vitina puta Ah pera aí Vou pegar um cigarro Vai Tá feliz? Magoaram Meu namorado Não Ah é sério Povo chato do caralho Quer ficar enchendo o saco Vai fazer tua Goética Não quer Faz Goética Para mim Porra Não Não é sério Ah bando de chato Para caralho Se eu fosse ficar Trancando o cu Para cada demônio Que já tacar em mim Porra Eu se fosse vocês Que odeio o bicho Eu comentaria muito Compartilharia o vídeo dele Xingando ele Ó entrou o caralho Ó entrou o caralho da abelha Fizeram Goética O objetivo todo do banimento é isso Vocês já entenderam Eu acho que também Eu não vou ficar aqui enchendo o saco Porque eu posso fazer um vídeo Depois sobre o banimento Mas o objetivo todo aqui É falar o que acontece Quando a magia dá errado Quando a magia dá errado Você se fode Pronto E acabou o vídeo É cara Tipo assim Se você sabe Que você não aguenta Levantar 70 quilos E se você levantar 70 quilos Você vai arrumar uma hemorróida Não vai levantar 70 quilos Sabe Esteja disposto a fazer aquilo Que você realmente sabe fazer Porque o objetivo da magia Não é trabalhar com coisas Muito elaboradas É você fazer Muito com o simples É você dominar A ferramenta E você praticar aquilo Com a ferramenta Que você conhece Para que você Porra Para que você faça magia Caralho A magia não depende De muita coisa É tipo quando você Quer levar a sua namorada Para comer alguma coisa É muito melhor Você levar ela Para comer uma coisa simples Que você sabe Que ela vai gostar de comer Do que você tentar arriscar Levar ela para comer Num lugar que você Que existe a possibilidade Dela não gostar E ela sai insatisfeita Há boatos Adoro novidades Não Você Mas aí Eu estou falando De gente Que não namora Mia Bueno Porque você É sensacional Fiz goete É certo Consegui Namorada boa Fez errado Não baniu Eu estou aqui Quando a magia Dá errado Você arruma Isso aqui Aqui O que você arruma Olha que lindo Para banir Isso aqui Para banir Isso aqui Só assim Com a operação Abramelim Mas falando É o máximo De espaço Para o caralho Do teu eu E é isso Que é foda O banimento Ele serve para isso O banimento Ele te afasta Do mundo profano Não no sentido De que ele te leva Para uma outra dimensão Mas ele te deixa Num estado de pensamento Que existe um respeito De você Para com você mesmo Naquele momento E você consegue Fazer a porra toda Sem ficar pensando Numa porra do boleto Que você tem que pagar Entendeu A menos que o boleto Seja Pagar o boleto Seja o intento Da sua magia Quando a magia Dá errado Você pode acabar Conquistando Problemas psicológicos E isso é real Você pode realmente Acabar conquistando Problemas psicológicos Porque você não Separa Os momentos Do seu dia E aí irmão E aí a depressão Pode vir E aí a ansiedade Pode atacar E eu digo isso Com propriedade Porque Em determinados momentos Eu testei muita coisa Na minha vida Também Sem banimento Mas conscientemente Para ver o que ia dar E no final das contas Eu vi o que ia dar E bem Vocês sabem muito bem Que um dos resultados De tudo isso Foi eu ter ficado Um bom tempo Sem fazer vídeo Fiquei realmente Bem fodido E eu diria Que isso sim Também foi Resultado de Operações mágicas Que deram super errados Porque eu estava envolvido Com as paradas Que eu não devia ter me envolvido Ou eu devia ter me envolvido E tudo fez parte Da porra da minha trajetória E Realmente Se não fosse isso Eu não teria tomado Um daime Real Não teria tomado Um daime Se não fosse essas paradas Que eu ia dizer Que estava tudo bem E tudo mais E sei lá Você vai perder seguidores Ah eu estou Eu estou Defensor do daime Vou realmente defender o daime E se eu fosse você Eu tomava daime O daime é um bom banimento E resolve coisa pra caralho Daime Não estou falando de ayahuasca Estou falando de daime Daime O ritual do daime A limpeza do daime A peia Mostra que tu é foda Aguenta uma peia Isso aí Seu cuzão do caralho Eu quero fazer goete É faz Mas eu quero ver Tomar o daime Vai limpar o daime Quero ver cantar o inário Quero ver cagar e vomitar Ao mesmo tempo Falar com a rainha da floresta Pronto Nesse momento Agora eu só tenho Seis seguidores Todos daime Aí é de zoique Quando a magia dá errado Você realmente pode se foder Psicologicamente E aí se você tem Esse paradigma espiritual Você vai ver Que você vai carregar encosto Que você vai carregar demônio Vai carregar Sei lá Elementais Que você não baniu Porra Se você fizer Se você fizer Por um acaso Um RMP Sem entender qual é O pentagrama Que você tá fazendo Você vai acabar trazendo O elemento Que não era pra você trazer Você vai banir O elemento Que não era pra banir E aí vai ter um desequilíbrio E um dos motivos De você fazer o RMP É você trazer equilíbrio Pra porra da tua vida Eu acredito Que eu não tenha sido Tão objetivo Mas ao mesmo tempo Eu fui muito objetivo Do que eu queria dizer pra vocês Que quando a magia dá errado Você se fode Porque na verdade Um ato mágico em si Como o Crowley já dizia O ato mágico Ele deve ser livre Dança de resultado E totalmente consciente Portanto seria um ato perfeito E um ato perfeito É um ato mágico É um ato consciente Tem atos conscientes Não é tão consciente Você não fazer um banimento Não é tão consciente Você fazer um ritual Pela metade Escolher uma simbologia Com preguiça E atribuir valor a ela Com preguiça Saiba os motivos Pelos quais você faz Saiba os motivos Pelos quais você bane Saiba os motivos Pelos quais você invoca Como invoca E onde dentro do caralho Do teu corpo Aquilo vai ficar Não esqueça que o corpo Também faz parte Do ritual mágico Não é porque você faz No mental Que o teu corpo Não vai fazer parte Estude Zosquia Cultos E entenda Que o corpo É objeto mágico De emanação espiritual E psicológica O seu cérebro Tá dentro dessa porra Dessa prisão de carne E você vai precisar dele Até que você se desfaça dela E até que ela se desfaça Dependendo do seu paradigma Bom Acabei ficando muito sério No final das contas Do que eu tinha que falar com vocês Porque realmente É uma coisa muito séria Existem muitas coisas Que a gente abdica De fazer Porque a gente é preguiçoso Não seja preguiçoso Que se for pra você Ser preguiçoso Eu prefiro que você Seja cristão É Ah é pesado Foda-se Não você amor Mas Foda-se Sabe É pesado Mas é isso aí Se for pra você Ser preguiçoso Tenha o seu pastor Tenha o seu padre Tenha o seu sacerdote Que vai fazer as coisas Por você Tenha o seu pai de santo Que vai ficar dando comida Pro seu orixá Porque você é preguiçoso E não vai pra encruzilhada Com medo de bater em você É isso É isso que eu tinha pra falar pra vocês Muito obrigado pela atenção Não se esqueçam Que eu jogo tarô Meu tarô é super legal Responde o que vocês quiserem Com base é claro Naquilo que vocês tem dentro de você Porque não tem motivo De eu ficar traduzindo Aquilo que não emana de vocês Se você busca respostas Que estão fora de você Você que vai prestar atenção Na natureza Porque você é preguiçoso Faça instruções mágicas E não tenha medo De fazer você pagar E depois dizer Que você é um preguiçoso Do caralho Entenda que o objetivo É trazer a evolução Pra dentro da gente E a evolução A gente tem que trazer No individual Eu só posso fornecer As ferramentas Acompanhem o canal Não desistam da gente Temos muitas coisas Pela frente Vou fazer resenhas de livros Meu Instagram Tá bombando De coisas legais Fiz uma oficina Muito foda Vocês precisam conhecer As minhas oficinas Porque o sou legal Pra caralho Sim E foi muito legal Foi muito legal Foi muito didático A produção foi foda A Mia realmente Mandou muito bem Ficou preocupada com tudo Resolveu tudo Espaço Barulho E olha que foi um espaço público E ocupem os espaços públicos Com magia Magia é natural Magia faz parte da natureza E se você entende a natureza Como algo externo a você Você é um retardado E é isso gente Muito obrigado pela atenção Muito obrigado por darem atenção A esse vídeo Que eu vou julgar Como um dos mais importantes Que eu já fiz Agradeço ao Rodrigo Rodrigo Gosto de você pra caralho E realmente agradeço Pela ideia de ter feito Esse vídeo aqui Que eu não teria feito Sim E fiquem com Deus E cuidado com Ele Que eu não teria feito